Olho para o João Lourenço e vejo que aos pobres não se deve dar poder. Aos pobres não se dá poder. É a altura que a gente vê a soberba. Mulher está doente, vai para a Espanha e vão do avião também. Depois ela também segue do avião. Mas quem é que paga isso? Fiquei muito triste há dias. Estou ouvindo o noticiário na rádio. Que a Igreja Católica e a Igreja Metodista vão receber alimentos do Grupo Carrinho que é para beneficiar as populações mais carenciadas. É triste. Onde é que foram buscar isso? Nós temos instituições públicas afins que é para tratarem disso. O Grupo Carrinho foi buscar dinheiro. Esse presidente vai... Cota Facas, você está interrompendo? Sim. Você está interrompendo? Gostou dizer isso? O que você deixa cá fora é que o Cota Facas anda zangado porque não é convidado. Ou não é tido nem achado. Meu irmão, aqui em Angola, quando eu e outros fomos buscar o Wempelá, o meu pai era o homem mais forte aqui. Meu pai é que criou o Emotipacavira, condições para ir buscar o Wempelá. O que trouxe para ver um grupo de bandidos. A minha família tem moral. Minha avó já dizia, Baluba, prefiro que dinha com meus netos são com milhões do que ladrões. É assim que eu, o Miao, a mãe do Big Nero e outros também crescemos. Moral, não me faltou oportunidade. Quando chegaram aqui para serem alojados em Luana, quem os alojou foi o meu pai. Era presidente da Câmara. Nunca nos faltou poder. Eu não os invejo, eu odeio-os. Pelos maus tratos que estão a dar ao povo. E eu achar lá que não aconteça aquilo que aconteceu também com o seu antecessor. Depois veja como é que morreu. Nós aqui só estamos de passagem. Eu não tenho inveja, porque eu não sou pobre. Eu não sou milionário, mas eu não sou pobre. Eu alimento, eu não como. Não como no condentório, nem ando a comer, sabe, migalhas, sabe, que saem das vezes deles. Eu conheço-os todos, nunca os vi ricos. E é triste a forma como andam a maltratar o povo. Nenhum deles teve mais poder, sabe, do que eu. Quando o Epelá entrou aqui dentro. Nenhum. Meu pai era o number one. Meu tio Pacavira era o number one. Eles é que criaram, sabe, toda a entourage e definiram estratégias. Maldita hora, sabe. Terem contato com esses criminosos, esses assassinos. O grande conflito do Epelá e da FNLá, sabe, no Congo, nos anos 60, era precisamente isto. Os da FNLá chegaram, olharam aquilo tudo cheio de braços. E foram perguntando, nos indivíduos, estavam lá, os patrinhos. Mas vocês, nós já fugimos da Angola, não é? E vocês ainda estavam assim, mandados por esses gajos aqui. Muita gente foi-se embora. Muita gente foi o nosso grupo de tomo.